Qual a pergunta que o senhor acabou de fazer? Faça uma pergunta técnica para o técnico. Como que é o negócio? Eu posso colocar... Sabe a TV Física 29PT? Vira o que? 29PT, o caralho, não sei o que, 78R. O que o senhor tem a dizer, seu Elbis? Ele pode pôr o capacitor? Vai, ó, e mexe, você liga, atrizando aqui, puf, desliga. Trocou um capacitorzinho, do horizontal, de 47 micro, por 35. Tá bom, Davi. Coloquei o de 40, 50, a televisão... O que o senhor acha? O que o senhor acha? Isso é uma exploração, um roubo. De burlar o tubo lá, já estava feito. O senhor acha que ele está sendo sincero, está sendo muito safado, fazer isso. Olha lá, ele não faz isso. E no lugar do BC-337, eu coloquei o BD-135, tá bom, né? Olha lá, olha aqui. Olha aqui. Em breve. Eu gosto de dar uma puçada. Em breve, em breve, aqui. O mês que vem. O máximo. Dois meses. Dois meses. Nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril. Fevereiro, fevereiro. Em agosto, vai ser a estreia do início da gravação do senhor. Isso, se Deus quiser. Em agosto, nós já vamos estar fazendo aqui uma filmagem. Primeira filmagem na feira do rosto. Aí, guardando aquelas TV que é relíquia lá, para nós pôr no cenário. A gente ainda está na fase de guardar o verba. A verba. Achando os artistas. A gente está ali, achando os artistas. Está certo. Um artista bem-vindo ali. É. Aqui, olha. Um artista ali. Está lá. Parece que ela gacha rima. Aqui. Aqui. Vem cá. Aqui. Vem. Já passou, já fez até o que já passou pelo salão.